Música Inicialmente eu gostaria de cumprimentar o Grupo Mídia pela extraordinária evento que foi esse hoje onde os debates foram muito proveitosos, onde houve muita participação. No que diz respeito a minha participação, eu participei de duas mesas redondas, todas muito boas, ótimas. A primeira falou sobre possíveis saídas da crise, e aí se elencou uma série de coisas, etc. A segunda foi sobre OS e PPP, que também era um tema muito bom. Infelizmente, como sempre, esses temas extraordinariamente bons levam tempo, e aí nem sempre dá para a gente estender muito isso. Mas de qualquer forma foi muito produtivo, foi excelente. Eu estou feliz de estar aqui, eu tinha um compromisso em Salvador, cancelei a minha verão em Salvador, porque quando foi dito no fórum, eu li os temas e eu achei que deveria participar. Estou saindo aqui recompensado, porque foi muito bom, foi ótimo. Olha, eu reputo esse fórum como extremamente corajoso. Numa época de crise, é muito difícil as pessoas discutirem assuntos assim tão profundos, como excelência, o que de fato a gente deve fazer na prática para estar motivando os colaboradores, os fornecedores. E hoje aqui, a gente teve discussões de nível muito alto, onde a gente pôde aprender como que os executivos estão se comportando. E de fato, para mim, foi muito produtivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí